Tô aqui com um chegadão meu aqui. Quais anos você tem? Trinta anos. Sou de oitenta. Faz uma avaliação. Trinta anos de Moiaçu. Trinta anos de Moiaçu. Faz uma avaliação de Moiaçu. Há vinte anos atrás, ou quinze anos atrás, ia to bem. Trinta anos de Moiaçu. Com certeza, cara. Com certeza. Moiaçu, antes tinha vários lugares pra você ir. Antes tinha Manhattan, antes tinha Cantinho da Lua, antes tinha Sacada. Manhattan, cara. Coisa que hoje, que os jovens hoje não sabem o que era tão bom que era Moiaçu. Moiaçu hoje, pra mim hoje, não é nada. Não tem lugar de diversão, não tem área de lazer pra crianças. Hoje, infelizmente, apesar que é a cidade que eu sou apaixonado e não tem nada. Coqueiro agora, você e a câmera, pode me mover. Coqueiro? Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Galera, galera. Galera de facu. Galera de facu. Fica ninguém aqui, né? Galera de facu, três horinhas. Porque eles voltam pra cidade. Olha que rumo, mano. Ele não sabe. Vai. Hoje é horário de faculdade. Facu. E o negócio é o seguinte, porque daqui a pouco acaba tudo. Porque a galera da faculdade vai pra cidade dizer, porque as cidades deles estão melhores. Cidades pequenas, que eram municípios, hoje são grandes cidades. Como tem muitas ali, por exemplo. Tem redução, que hoje é melhor do que Manhoaçu. São José do Mantimento, melhor do que Manhoaçu. Alto Jequitibá, melhor do que Manhoaçu. E todo mundo vem aqui. Você quer procurar hospital? É Manhoaçu. Quer procurar rede de farmácia? É Manhoaçu. Até hoje em dia, até sorvete, até sorvete vem tomar em Manhoaçu. Pô, melhora Manhoaçu. Galera, vamos voltar aí, ó. Melhora Manhoaçu. Show de graça. Galera, a galera, ó. Show de graça. Outra coisa, a galera do skate, a galera do hip hop, a galera do rock and roll, a galera que quer diversão. Galera do pagode. Espaço pra galera toda. Gente, Manhoaçu, vamos melhorar, meu irmão. Manhoaçu, vamos melhorar. Melhora Manhoaçu. Anola a campanha. Vá de manhada. Música 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 E outra coisa. Estou prontando aqui para mais uma noite na cidade. Vou dar mais umas voltas aí, vou colher várias entrevistas. Essas entrevistas que vocês estão vendo são fruto de seis meses de filmagem que eu fiquei andando na rua, entrevistando todo mundo. Então são seis meses gravando esse documentário que vocês estão vendo. Eu quero mostrar para vocês que o tempo passa, 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 passa e isso aqui só piora. Essa cidade de Manoastu não melhora. Isso aqui só piora e infelizmente a tendência é piorar cada vez mais, mais, mais e mais. Então vamos para a rua, vamos colher mais uns depoimentos aí e é isso aí. Vamos lá, beijão. Estou aqui com um colega meu, Joel. E aí galera, todo mundo, beleza? Joel, o que é a noite de Manoastu para você, Joel? Ah cara, tem muito tempo que eu não saio aí na noite aí, mas o que eu venho a falar é o seguinte, a noite de Manoastu para mim não presta não, cara. Não tem nada de bom. Você tem dois pontos para você ir, coqueiro ou a praça. A praça ali é a choperia, só dá a burguesia. Se você quiser sentar lá, beleza, mas você tem que ter dinheiro no bolso. Tem que ter grana, é. Com coqueiro, você desce cá, tem a parte dos classificados, lado direito e lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. É, tem um barzinho dos burguês e o barzinho da comunidade lá do outro lado. Porém, o barzinho da comunidade está cobrando mais caro que os burguês lá. Tem hora que compensa você sentar lá para tomar um chope lá no canto-cato e deixar de tomar uma cerveja lá de cá. Porque você pagar cinco contas na C360, não dá, né, mano? Ah, e fim de conversa, amanhã o sul está ruim, falta muito para melhorar ainda. Ih, bastante, meu. É a rua emburacada ali. Filma que é buraco ali, cara. Mostra aí para a galera. É mesmo, olha lá. Olha qual buraco, olha lá. A rua está emburacada, mano. É uma falta de atenção com o povo, saneamento nas ruas. Sobe no campo de avião, sobe no campo de avião, você só vê merda, cara. Não tem um projeto cultural? Está faltando um projeto cultural? Ah, falta, com certeza. Falta um projeto aqui em Manhã Sul, uma melhora aí na cidade. Aí. Bom, final de noite em Manhã Sul, encontrei com o Nilson aqui, ó, colega meu. Ô Nilson, qual que é a sua opinião sobre a noite em Manhã Sul? É, como todos possam estar vendo aqui, são uma da manhã. Vou filmar, tem nada. Uma da manhã e estamos aqui jovens, todos jovens. A mesa aqui, como se... Ó, a mesa, ó, a mesa, ó. Beleza? Eu acho o seguinte, é... Acho que peca muito na questão do entretenimento, né? Isso. Enquanto muitos jovens estão aqui e tal, os universitários já, cada um caçou seu rumo e... Acho que é isso, é... Aqui tem a faculdade, mas ninguém da faculdade fica aqui, né, bicho? O pessoal vai tudo embora, né? É, isso é verdade. Lógico que tem toda uma questão de que uma grande parte mora fora, mas... Acredito que a maioria mora aqui, reside aqui, em entretenimento e... né? O jovem está jogado às baratas em Manhã Sul. Não. É complicado falar... Na minha opinião é. Na minha opinião é. É, eu não quero, não quero dizer, né, ser tão direto assim, mas... Tá sendo filmado e tal, mas... Na verdade é essa. Você acha que a noite de Manhã Sul, então, não funciona? Não, assim, em termos filosóficos... A noite de Manhã Sul é uma merda. Beleza. Ah, daí, tô filmando, hein? O que é que você acha da noite de Manhã Sul? O que é a noite de Manhã Sul pra vocês? Nós estamos de dia, né? Mas o que é a noite? Uma merda. Uma merda? O que é que tem pro jovem fazer aqui, Manhã Sul? Nada. Você acha que o jovem aqui tá necessitado de algum projeto cultural? Com certeza, de tudo. De tudo? Tá voltando tudo aqui pro jovem? Tudo. Tá voltando... O que é que você acha que precisa pra melhorar? Mais incentivo da prefeitura em todas as partes. Boa. Tanto quanto musical. Culturais em geral, né? É, com certeza. Valeu, valeu. Come, uau, uau, come. Isso aí, come, uau, uau. Isso aí, come. Isso aí, mete no uau. Mete no uau, uau. Tadinho. Isso aí, mete no uau. O que é que os jovens vivem durante a noite em Manhã Sul? Qual é a sua opinião, o que é que os jovens vivem noeados? De craque. De craque. Porque não tem diversão. Não tem nada pra fazer aqui. Não, só beber. Só beber e ir? Ficar parado no coqueiro. Filma o coqueiro, dá um geral no coqueiro. Coqueiro. Olha aqui que tem no coqueiro. Só quantas horas, por favor? Dá um geral no coqueiro. Quantas horas aí, por favor? Quanto horas aí, por favor? Pera aí, vamos ver quantas horas. Duas e meia, duas e meia. Duas horas, duas horas. Duas horas. Não é que em capital duas horas ia ter ninguém na rua? Aliás, aqui não tem ninguém desde as dez horas, cara. Porra, tá maldito essa porra aí. Foda-se, foda-se o coqueiro. O coqueiro é o coqueiro. O coqueiro é o coqueiro. Tô aqui com o Pequinha. Pequinha, qual que é a sua opinião sobre a noite? De novo, eu vou ter que responder. Não, sobre a noite, qual noite? A noite manhã e o açú. Noite manhã e o açú. Noite manhã e o açú. Aí. Viu? Pronto. Abraço. Fala alguma coisa aí, Pequinha. Alguma coisa, Pequinha. O que você vai fazer pelo Brasil? O que você vai fazer? Dilma não, depende de você. A Dilma trabalha pra você. Me fala agora, o que você vai fazer em relação ao salário mínimo? Você vai construir o Brasil. 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 O Brasil doido. E a inflação? O que você vai fazer pra combater a inflação? Não posso dizer nada. A Dilma que vai notar, porque o país tá em inflação. A inflação você vai fazer o que, respeito? Vai depender dele. E em questão da saúde pública? O que o senhor vai fazer com a questão da saúde pública? Vai melhorar a saúde pública? Eu mesmo, eu preciso andando. Dependendo... Até o próprio presidente tá precisando da saúde pública, e a saúde não ajuda ele. O que você vai contratar para o MEC? Ele vai depender de nós. E os funcionários públicos? Você vai dar um aumento para os funcionários públicos? De acordo com o... Agora manda um beijo pro YouTube. Fala, eu tô no YouTube. Fala. De acordo com... Toda a nossa população. Fala, eu estou indo pro YouTube. Aí, em conjunto, em conjunto, toda a população brasileira, eu tô indo pro YouTube pública. Mas aí, complementando, infelizmente, senhores de senhores, promotores de eventos que acham que a noite está dentro de cifras e de números e de ganhos, que esquecem a cultura, a verdadeira cultura, e acham que fica por aí. Ponto. Mas não é por aí que rola a moeda. Tem uma galera bacana, muito bacana aqui, cultural, que tá afim de... né, de curtir coisas bacanas e tal, e eu acho que é isso, cara. E se for possível, vão pro pau e fazer manifestação, e através de uma pequena manifestação que é essa, né? É pra ver gravar outros meios, outros... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, e não é só boatezinha, bonitinha, e tal, com batistaca, não. Tem que ter coisa cultural e... Tem que ter coisa pra poder abranger uma ação inteira, pra todo mundo. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é pobre, quem é rico, tem que abranger todo mundo. A cultura tem que ser pra todo mundo. Pra quem gosta de... De eventos, de shows, ter os shows, mas pra quem gosta também de... De cultura, ter... Mais... Mais cultura também, é... Teatro. Você não pediu teatro, velho, olha. Você pediu teatro? Teatro. Teatro apoiado, teatro. Tem que ter teatro aqui. Teatro quase não tem. Cadê o teatro? Quase não tem, vem uma vez ou outra. Meninista, vamos falar, puta, esse... Tudo coisa paga. Tem nada. O jovem tá aqui jogada, aqui, o jovem. O jovem tá jogada, hein, mãe onça. É isso aí, ó. Tem nada aí, ó. Pinião de todo mundo aí. Agora... Dia de sol Perfeito pra jogar uma partida De futebol Pegar umas ondas Ficar de boa Fazer meu coração ficar Rir à toa Sem desespero O meu lugar é o primeiro Eu vou pra cima Sou atacante E não zagueiro Mulher bonita Praia lotada Eu pego o telefone Eu ligo pra rapaziada Vem chegando Quem manda é nós Sem violência Só malada Nós queremos paz Pega a cadeira Encoste aí Me conta a sua história E vem se divertir Tem união Tem muita raça Então se liga e vem com nós nessa levada Tem união Tem muita raça Então se liga Tinha Tinha